Oi galerinha, estamos aqui no jogo DOS e eu tô aqui com a minha tia né, que vai ser muito difícil o jogo Vem aqui, vem, olha só, vem aqui, vamos entrar no elevador E olha só, eu vou comprar aqui umas coisas pra você, tipo, eu vou comprar... O que que eu compro, pai? Eu só posso comprar esse aqui e esse aqui, ou esse aqui ou esse aqui O lockpick e a lanterna, vai, consegui, consegui, eu comprei, comprei, comprei tudo que a gente precisa O lockpick e a lanterna, vambora, eu tô aqui, eu tô aqui, agachando e levantando Olha só, vem aqui, pode apertar o CTRL ou SHIFT E também o C né Calma aí, peguei a chave, peguei a chave Já posso abrir aqui, se a luz pisca... Vem aqui ó, me segue que eu vou te ensinar um enigma Olha só, aquele quadro era assustador Ou pode interagir com os quadros, pra ver qual é o nome deles E se a luz piscar, quer dizer que o husky tá vindo E se esconde em um armário Tá Olha só, aqui tem de dois armários Olha só E eu me escondi sem querer Ai, como é que eu faço com os seus armários? Vem aqui É só você apertar o que você apertou É, é o E, é o E Vai, vambora Vambora lá Não pode ficar muito tempo no armário Não pode ficar muito tempo no armário Se você ver o negócio vermelho É dizer que você tem que sair do armário Deixa eu abrir aqui, não tem nada Olha só, abre as gavetas, todas elas Se você quiser abrir a porta Que você não viu né Vambora, vambora Porque você não achou nada né O que é que O que tem interrogação É o, é o que você não viu ainda O que é isso aqui, é o papel? Nada Não tem nada Tinha aquele Deixa eu abrir Tá Não tem nada Ah Ai meu Deus Ai escondi No armário? Tô no armário Tô no armário Eu tô com E agora passa Sai ai E abre as portas para a gente, eu estou indo, vai na luz, vai na luz aqui, segue a luz aqui, segue a luz, a luz está aqui ó, vem aqui, segue a luz, segue a luz, segue a luz, a luz está mostrando onde que é, e que isso aqui na minha mão? É um isqueiro, isso aí pode acender, vem aqui, vem, achei que era o lockpack, e olha só, se você ver um bicho branco, ele passa toda hora, é chato, procura a bateria, para encher a bateria, é, procura a bateria, aí, se você achar uma lanterna, aí você acha a bateria, olha só, não vou gastar nada, aqui tem uma porta aqui, a chave está aqui, achei, peguei, peguei, peguei a chave, não vou gastar meu lockpack, porque ele é muito raro, eu vou usar o isqueiro, se você ouvir um barulho, de porta batendo, é, aí, tem que olhar para todos os lados, quando, quando ouve um psss, e eu ouvi um psss, vindo para mim, aí, ouvi também, você ouviu? Eu vou mandar no armário, armário, entrei, aí, usa o isqueiro, cadê você? Pode sair? Pode sair, se você ver uma, é, usa o isqueiro, ah, obrigado, obrigado, tô te seguindo, tô aqui, Pra cá, pra cá, é, pra cá, é, pra cá, na luz acendendo, essa aqui, ó, é a porta mais difícil do mundo, calma aí, deixa eu ver qual era, Vem aqui, pra eu ver qual era, a porta que tava aqui, não dá pra saber, essa aqui dá pra saber qual é, não, ele derrubou o armário, nem esse, é, não dá pra ver nenhum, É, mas é pra lá mesmo, é, é pra lá, não, é só lá atrás, acho que é pra aí, não, é, 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 pra cá, é, pra cá, ó, vem, Aqui, uma escada aqui, A gente não foi aqui ainda, né, Ai, caramba, a porta dele, Era só você encostar, Se vir uns olhos, anda de costas, Ih, até a pouco vem um isque, hein, Se vir um isque, você corre, É um monstro, Que é igual o, O, O husque que eu te falei, Eita, Peguei dinheiro, Vambora, A gente pode ir na loja com dinheiro, Quando você ficar rico, você pode comprar a chave, Se você ganhar tudo, né, Eita, Peguei dinheiro, Vambora, Olha só, Mas não, Mas não, As gavetas, Eu vou ter que encher a bateria, Eu não tô rompendo, Oxe, Coisas estão quebrando, Ahn, Entende que eu não sou mesmo, É que ele acabou, Ele acabou, Ahn, Ah, você está indo para onde? Vamos arrumar aqui, né? A alavanca está lá atrás, né? Desceu o subestado. Calma aí. Estou procurando uma alavanca. O meu pai também não sabe, né? O que eu ensinei ele, agora ele já sabe. Já entrou aqui? Vem aqui, vem. Vem aqui, ó. Eu já entrei, eu abri um tubo aí. Não tem nada. Não tem nada. Vem. Vem aqui. Vem aqui, ó. Me segue. Então, você está vendo aqui essa alavanca? Tem. Então, abre ela. Agora vem. Vem aqui ver o que aconteceu com a porta de ferro. Abriu. É. A gente tinha que encontrá-la. Escolar a luz, hein? Escolar a luz? Me desculpe, eu acho. Não é ele, não. Não é o Husky. E agora? Não tem lanterna. Só que eu tenho. Eu tenho lanterna. Olha só, eu te ajudo. Olha só. Eu vou colocando lanterna. Você vai seguindo. O relógio até funciona. Escolar a luz. Entra no armário. Entra no armário. Cadê? Entra no armário. O busco está passando. Passou. 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 Ele abriu aqui a porta pra gente. E a porta 30. Eu usei o locktech porque eu não quero. Peguei dinheiro. Vamos embora. Vamos aí. Vou usar meu locktech. É uma vela. É o Husky. É o Husky. Agora, olha ali. Olha ali da parede. Tem um olho. Então, é o Husky. A gente tem que correr dele. Entendeu? Entendi. É, essa aqui é a porta que a gente não sabe. Se viemos daí, eu acho. A gente veio daí. A gente tem que achar a porta certa. Você abre ali que eu vou abrir ali. Abre aí. Ih, a luz piscou, hein? Não, é o Sik. Não, é o Husky. É o Sik. Só é o Sik. Se a luz piscar de novo, quer dizer que é o Sik. Você tem que abrir as gavetas pra ver se eu achar as coisas. Se a luz piscar de novo, quer dizer que é o Sik. Esse aqui não tinha nada. Até esse. Calma aí, cadê você? Você já foi avançando? Não. Não, não estou aqui. Calma aí. Abre esse armário. Calma aí. Calma aí. Não é aqui que eu quero ir. Calma aí. E eu acho que tem como... Eu aumentei a energia. Agora vamos embora, vamos embora. Vamos embora lá que é o Sik. A luz piscou, né? Calma aí, calma aí, Thiago. Tem que correr. Olha só, tem que correr do Sik, tá bom? Eu acho que ele vai... Olha só. Quando vem em lugares pra abaixar, você tem que abaixar. Oh, meu Deus. É o Sik. É o Sik. Aí, se tiver dois lados, você olha pros dois. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Se tiver dois lados, olha pros dois lados. Pra ver qual é. Esse aqui, pro lado. Ah, morri. Caraca, o ponto tá fechou. Consegui. Eu consegui. Ah, eu passei. Eu não passei. Você conseguiu? É, você não conseguiu passar. Todo mundo junto aqui. E bora. Oh. Vem aqui. Oh. Ih. A gente, a gente é o atendente. Tá, já pegou a chave, já. Já pegou a chave. Não, já pegou a chave. É, não abriu. Meu pai não abriu. Vamos aí. Tô pegando dinheiro aqui. Esse aí é o seu gato? Esse aí é o seu gato que tá meando? Esse aí é o seu gato que tá meando? Agora, aqui não. Não. Na sua casa aí. Não. Tá bom. Porque só tem um armário. Tá, vamos lá. É aí que eu quero. Dá pra esconder todo mundo dentro do armário? Não, só dá pra esconder um. Ih. Um de cada vez. Então, né. Já abriu? Onde ele que tava? Tá aqui. Então, vem aqui. Vem. Sem ter medo, tá? Vem. Oi, é pra cá. É pra cima, pai. É pra cá, pai. Ah, era só pra achar um dinheirinho, né? É. Tô tentando. E quando aparece a sala de... De... De negócios? Onde é você? Ah. Mas deixa eu abrir aqui. Ah. Nem abriu aqui. Ah, eu vou abrir aqui. É que fica bugado às vezes. Opa, peguei o dinheirinho. Tá, vambora. Todo mundo... Ih, só tem um armário, hein? É. Até a pouco vai vir um rus. Eu acho. E quando vi o chique, os três correndo. Quero ver os três correndo. Oxi. Ah, tem três armários aqui. Se essa porta não tiver armário... Já tô louco. Só tem um. Tá, vambora. Mas pode esconder o baixo da cama. Todo mundo, quando... Quando vi o chique, eu quero ver todo mundo correndo. Vamo aí. E aí, Ingrid? Ai, meu Deus, o armário. Entrei. Tá... Todo mundo entrou. Corre. O meu... O meu pai entrou. Eu entrei. E aí, Ingrid entrou. Então, a gente vai ter que ir no escuro. Dá pelo canto da parede que dá pra enxergar. Olha aqui atrás do armário. Eu tô indo do lado errado. Ih, nem sei aonde que tem que ir, não. Eu também não. Ninguém tem lanterna. Não tô olhando nada. Já tá aberto aqui. Não precisa usar o esquerdo. Eu acho que eu me perdi. Eu acho que eu vou lá atrás. Vem aqui. Que susto. Vem cá, vem cá. Vem cá. É que eu acho que tem um chique aqui. Olha só. Se vir um chique, quero ver todo mundo correndo. Oi, Ingrid. Quando você ficar pra trás e o chique vim, você vai, você vai, vai vir aonde que você, que você vai vir aonde que eu tô. Porque eu vou ficar lá na frente. Tá bom. Olha só. Quando vem a sala gigante, quero ver todo mundo ficando parado, que aí vocês vão... O quê? Eu ouvi também. Peguei um isqueiro. É... Aqui, ó. Aqui, ó. Os armários caíram. Eu tô com medo desse armário cair em cima de mim. Ai, meu Deus. Aí, eu achei o armário. É ele, é ele. Agora, sai. Todo mundo pode sair. É pra lá. Que eu passei na minha porta. Aqui. Ó, a porta tá aberta pra cá e tá pra lá. E tá indo pra cá. É aqui ele passou. Ih. E eu venho aqui. Ih, apagou? Não. Ah. Tinha a Ingrid, né? E agora? Qual dos dois? Ih. Cada um tenta um, então. Tenta aí embaixo primeiro. Ah. É esse aí, de baixo. Morri. Morreu? Ah, não morri, não? O que que mereceu então na minha frente? Ah, tomou dano, pô. Só perdeu o vídeo. Eu tomou um pouquinho de dano. Poxa. Olha só, é o SIC, tá? É o SIC, tá bom? Na garota pode achar cura também. É o SIC. É o SIC ainda. A sala de armário. Todo mundo trabalhando. Eu quero ver todo mundo trabalhando junto, hein? Agora... Esse aqui é o SIC. Esse aqui é o SIC. Tanto, a gente colocou certo. Piscou, piscou. É o SIC. Ah, tá, tá. É o SIC. Ah, é? Susto. Aqui também é o SIC. Ih, tem duas portas. Eu não vou receber mais dano, hein? Tô tentando, olha o SIC. Abriu. E aí? Agora vai vir o SIC. Ó. Ó o SIC. Parado. É pra... Fica parado. Porque você vai ser teletransportado Pra onde que eu tô. Você vai ser teletransportado. Ai, meu Deus. Quero ver se eu não perder. Ai, eu vou morrer. Ninguém ficando pra trás. Eita, eita. Não, eu morri. Vou morrer também. Morri. Todo mundo perdeu. Não. Foi pro lado errado. Até eu. A porta tava trancada. Ah, mas tinha que dar a volta. Pra achar a porta certa. Não. Tinha que olhar pros dois lados. Aí ele ia passar assim, ó. Poxa. Aí você...